Então vamos conferir o que chegou aqui nas notas de atualização, não, né? O que chegou a mais das notas de atualização Nissan Xcel Weekly. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal e bora! Então temos aí o banner do Sagi Sapuri, né? Sem comentários, tem aí a review dele no canal. E também temos alguns vídeos de PVP dele, porque a Leric tá em dúvida também sobre o Money Gold. Dá uma conferida aí no vídeo do Money Gold vs Sagi Sapuri que eu comentei mais aí com vocês. Teremos aí o prêmio do caço-tesouro, a skin do nosso Sagi Sapuri, né? Lá de... o quê? Carinha que mexe na moto, esqueci como é que chama. Mecânico, né? Chama aí Terra Devastada, o darilho da Terra Devastada. Também teremos o Segredo de Pami, valorizando aí finalmente a tradução do Yoga Divino atualmente, né? No game pra galera começar a expertar ele mais e ver se... Vamos ver se a gente vai ver mais Yoga Divino. Porque no PVP eu não encontrei até hoje nenhum, desde que lançou ele. A Katia, né? Com aquela paradinha de Cosmos, também teve um novo Cosmo aí, Folha Congelada. Muito interessante para build de congelamento. E temos o Combat JJ Siberia, que é o PVP que quando você eliminar alguém vai ter mais 20% do dano causado, né? Do que vai receber de buff aquele aliado. E vocês estão ligados, né? No sábado aí vai ter vídeo jogando o PVP Siberia. Então vamos conferir aqui o que que chegou. No... referente aos Cosmos, temos o Cosmo novo aí, o Folha Congelada. Eu só vejo ele interessante para a build de congelamento atualmente, né? A gente usa o Camus Divino. Então vai potencializar o dano do Camus Divino e também o acento de status dele também. E seria isso, se você usa o Dual Camus, dá para usar o outro Camus também de folha congelada. Mas eu acho que fica mais interessante mesmo para o Camus Divino. É um Cosmo que no momento estará disponível apenas no mercado, tá certo? Referente ao mercado também, não tem nenhuma outra novidade fora dos eventos Pay to Win, né? Que você vai precisar coletar para ter algumas recompensas adicionais referente à bênção do Renascimento. E um Cosmo diferente aqui, deixa eu ver se eles colocaram o novo Cosmo. Ó, tem a Folha Congelada, né? Mas a Folha Congelada não tem Speed. Cosmo azul aqui é bem ruim de pegar. Então seria mais do mesmo, né? Céu e Terra, uma das melhores opções aqui para você pegar. Talvez se você quiser uma build aí de roupa de vidro de pérola de naga, mas a gente sempre quer dupla Speed. Então é melhor vocês pegarem aí Baroque e o Céu e Terra são os que eu recomendaria aí vocês, caso vocês tenham interesse em gastar. Não vai ser o meu caso no momento. Falando agora dos eventos na aba Festa do Castelo aqui. Tem um segredo de Pamir, que se você descer, você vai pegar o do Lune. E você pode pegar aí do Yoga, não lembro qual peça minha que tá faltando, então não vou... Deixa eu fazer aqui as duas grax aqui com vocês em vídeo. Inclusive, tem aquela vibe de restituição aqui também, tá? Então, abre três diárias pra você pegar aí toda a sua restituição aqui no evento. Deixa eu ver qual que é a peça que tá faltando aqui pra mim do Yoga. Eu já fecho ele. Tá faltando aí o peitoral do Yoga. Lembrando que pra participar aí e ter a melhor restituição do Segredo de Pamir, também é interessante que você abre sempre três chaves. Então, vou abrir aqui as duas grátis. Então, veio nada. Veio nada e aqui eu já vou abrir as chaves. Aí eu tenho que ter três chaves aqui pra pegar a restituição, tá certo? Então, beleza. Veio nada e vida segue. Então, resetou aí a aprovação de caçada. Vamos começar aí. E caça-tesouro chegou já, os itens estão disponíveis na troca limitada, sem erro desta vez. Vamos rodar aqui a minha sorte. Ver se vai aparecer aí um Sagsapuri. Vamos ver. Por enquanto, nada. Por enquanto, nada. A minha sorte tá top, né? Não veio nenhum fragmento de Livro Azul, que é o que eu gostaria. Ver se vão estar estelar. Eu nem ligo pra pavilhão, né? E, nossa, veio muito ruim, cara. Veio muito ruim. Não veio perspectivação. Nossa. Decadência. Então, aqui é o modo história do Sagsapuri. Fazendo, você vai ganhar essas espadinhas que você vai trocar aqui no depósito de ouro. Prioridade aí nesses dois primeiros aqui. Segredo de Pami. Você logo aí, cinco dias de quarta a domingo, vai ter uma chave de graça. Pra quem quiser economizar, fica à vontade aí também. Igual eu tenho aí bastante. Mas, vou pegar aí a última peça do Yoguinha. Que eu recomendo sempre vocês pegarem as últimas peças aqui. Ah, tá faltando quatro, cinco, seis peças. Eu não recomendo. Já que as duas últimas peças sempre são uma merda conseguir, né? Então, aqui eu já fiz a minha restituição do Segredo de Pami e da abertura dos baús. Então, já peguei aqui um Moricalco Divino e também um baú extra aqui também. Ainda continua, né? O evento do recrutamento de camarada. Quem tá participando, vai continuar aí tendo as suas recompensas. Veio a Roda da Fortuna, né? Que não estava lá nas nossas atualizações. Vamos ver aqui a minha sorte. Vamos ver se vai vir amizade. Agora vai vir Cosmo. Cara, eu já manjo até as ordens já daí. Então, também não foi anunciado, né? Lá nas nossas atualizações. Veio o evento do Milo, né? Muito bom. Só você fazer aí as atividades, 100 pontinhos aí de boas pra você conseguir. E é interessante você pegar 150 diamantes aqui também, tá certo? E bora, passou aqui. P2M, interessante, principalmente pra quem for pegar ele e pra economizar livro, né? Então, deixa aí uma upskill dele mais barato do que um livro azul. Restituição. Lembrando que vai sair vídeo de invocações ainda essa semana. Não deve sair hoje. Deve sair na sexta-feira. Dando cheiro até pegar um pouquinho atrasado. Mas, o Saksapuri, né? Tá ligado? A partir de 10 da manhã. Não faça nobice. Aqui não tem nada de novidade. Sempre a mesma coisa que sempre, né? Só que aí com detalhe da Pedra da Reencarnação pra criar Cosmo. Que eu não acho tão interessante pra Free to Play. Mas, vida segue. Mas, destaque é esses três itens. Pra quem for dar tiro. Pegar mais cinco gemas a mais. A troca de poeira divina. Comuna, poeira divina. E a aula aqui, que é a da troca limitada. Da caça ao tesouro. Beleza? Invocação temática. Restituição a partir das 10. Total gasto. Nada de mais. Pra quem for pegar e gastar cupom. Vai ter a sua restituição. Missões extras. Resgate o vigor e acesso mensais. Sem nenhuma novidade. Então, é isso tudo que chegou hoje no game, tá galera? Então, se ficou alguma dúvida. Ou se faltou alguma coisa aí no vídeo. Deixe aí nos comentários. E vai especulando aí. Quem que vocês acham que aquele easter egg do vídeo de ontem. Junto com a apresentação da Verônica vai ser. Eu já fiz o vídeo, né? Não sei se aquela imagem é real. Mas, de qualquer forma. Vai estar aí amanhã o vídeo. Especulando quem será. E vamos ver se... Aquela brincadeira, né? Quem vai acertar ou não. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri